Bom dia, é um prazer a todos. É um prazer estar aqui também a apresentar a professora Paula, que dispensa para a apresentação, mas hoje é muito a pena estar aqui. Portanto, este painel chama-se Sobre Corpos e Memórias. E a professora Paula Menezes vai apresentar a sua apresentação, a comunicação, com o seguinte título, o Arte Silencial da Luta Nacionalista, Amizades e Encontros Íntimos nas Franchas da Guerra de Moçadão. Paula Menezes é investível para a coordenadora do SES e do Projeto BEM, Desejo Insignação e Violência, o Projeto de Passado da Guerra Comunal da Vida, no âmbito do qual se realiza este colóquio, em parceria com o Programa de Autoramento em Pós-colonismos do Ciudadano Legal, do SES, do qual também Paula Menezes é coordenadora e professora. Leciono também outros autoramentos do SES e na Universidade do Ibarro-Mondelã, em Maputo, com os sistemas de investigação que centram-se sobre os debates pós-coloniais, em contexto africano, o pluralismo jurídico, o papel da história oficial, das memórias e de outras narrativas de consciência, dos processos identitários contemporâneos. Vamos então dar início a esse final. Muito obrigada. Agora eu vou, então, apresentar... E, este momento, eu gostaria de começar, e é, de facto, fazer um pouco o standpoint position sobre estas questões da guerra, da violência e das micro-histórias. É uma questão, de facto, sobre os silêncios e os insurdecedores que esta história, qualquer história sobre a violência colonial, detém. E, talvez, um dos casos mais flagrantes que nós ainda hoje temos, é sobre o que é que foi, qual foi o sentido da luta nacionalista nas antigas crónias portuguesas em África, que, muitas vezes, nestas lutas nacionalistas, que são lutas profundas no sentido de ser e de existir, acaba, muitas vezes, reduzida, como há concrediça, à guerra, à luta armada contra o colonialismo, como é o caso da Guiné, de Moçambique e de Angola. Mas, desde já, o que nós procurámos neste projeto fazer foi construir micro-histórias, micro-nerrativas a partir de Angola, a partir de Moçambique e a partir da Guiné, tentando, em sensação, evitar aquelas questões que têm, muitas vezes, acontecem a luta armada em África. Não existe luta armada em África e, no tempo, vamos tentar problematizar essa questão ao longo do dia e, sobretudo, tentar perceber o que é que têm sido os grandes debates teóricos que acontecem no continente africano e que, muitas vezes, ficam um pouco de fora e à margem das teorizações e das reflexões sobre estas lutas inicicadoras. E eu volto a 1986, a um artigo escrito o Jato de Etralchã e, por aqui, de Bragança, num artigo muito interessante, publicado inicialmente na Revista de Economia Política Africana e, depois, mais tarde, na Revista dos Estudos Moçambicanos, onde estes autores analisam os problemas associados ao uso inquestionável da história da Fré Límida, naquele caso, somos a estudar Moçambique, que é o que eu vou aqui mais assim, claro, e, no caso, a história da Fré Límida, a Frente de Libertação de Moçambique, quando se analisa a história deste movimento nacionalista, a partir da história do movimento nacionalista, portanto, é a história do movimento feito pelo movimento, o qual resulta é uma narrativa vitoriosa e quase que inequívoca sob a direção desta história e, sobretudo, sob a realização desta história como uma história inquestionável. E o facto da luta armada ter desembocado na independência de Moçambique em 1975, contribuiu para que esta fosse vista como uma prova da justeza da luta, criando-se assim um consenso implícito e silencioso sobre, de facto, as causas mais amplas que tinham levado à independência. Assim, a narrativa desta guerra, uma narrativa essencialmente masculina, implantou-se de forma inquestionável. Ora, na história, como em qualquer doutrário de conhecimento, é necessário, por vezes, voltar atrás e questionar o reconhecimento, os conhecimentos considerados, muitas vezes, verdades absolutas e definitivas. Não se trata aqui de questionar o objetivo escolhido, a luta nacionalista pela emancipação social. Esta questão não é questionada. O que é questionada é as razões que levaram à luta e os protagonistas e os agenciamentos desta luta e analisar como é que este caminho foi percorrido, quem participou, que objetivos se desenvolveram, e se a maneira como se conta este percurso não tem gerado, muitas vezes, erros de compreensão, de conhecimento e, muitas vezes, profundos silenciamentos. E, de narrativas, transportam as mulheres que estiveram nesta guerra, em todas as frentes, não só com gregelheiras, mas, sobretudo, com mulheres. Porque a guerra, quando se deslota, chega à casa, chega às comunidades, chega às aldeias. E as mulheres estão lá. O que é que aconteceu com estas mulheres que, na primeira pessoa, experimentaram a guerra? O que é que aconteceu com estas mulheres que, muitas vezes, não foram diretamente parte do movimento nacionalista, mas que estiveram nesta luta? Que ligações aconteceram nestas zonas de guerra, nestas zonas de violência, entre vários sujeitos históricos, com diferentes agências, espelhando vários problemas. É isto que nós procurámos, aqui vamos procurar, hoje, convosco, debater, que é viver, para além da guerra, as etnografias e agências nas guerras de libertação, nestes três contextos. O argumento central, como vos dizia, que atravessa este projeto e estas apresentações, e que está na origem do projeto, que inicialmente subitemos à FCT, é que a história do pensamento social e político africano tem sido e continua a ser um projeto marcadamente centrado no masculino, discursivo e simbolicamente milhado através dos corpos das mulheres. Esta narrativa, um exemplo concreto que vamos hoje aqui estudar, que é o contexto português, tem existido no que se pode escrever como a luta a preto e branco. Os portugueses como militares brancos e os greveiros nacionalistas como negros. Ou seja, a luta nacionalista é essencialmente apresentada, sobretudo no contexto europeu, como uma luta dividida pela raça. E o colonialismo muitas vezes reduz-se à questão racial. Será que foi assim? Silenciam-se e removem-se desta forma as mulheres que estiveram na luta a questão do patriarcado e a complexidade do conhecimento e das experiências que esta violência colonial procura silenciar. E como resultado, na história do pensamento social e político africano, o corpo feminino e a sexualidade feminina em particular vão fornecer um espaço simbólico através do qual as relações de poder da simetria entre os homens africanos e europeus vão ser discursivamente articuladas, garantidas e contestadas. E o que é preciso ver aqui é as diferenças agências que se vão estabelecendo e as alianças, por exemplo, que se geram entre os homens colonizadores e os homens colonizados para transformar as mulheres em crianças grandes. Portanto, estas microagências e estas outras histórias e relações de poder precisam, de facto, de ser analisadas em maior profundidade. Em linha com análises anteriores, como por exemplo da Minamama ou Anne McClintock, o que nós vemos nestes três territórios é que a competição colonial de poder patriarcal branco dos colonizadores e dos homens africanos colonizados integra também, como acabei de dizer, uma disputa pela posse e pelo controle dos corpos femininos e da luta e da agência destes corpos. Integra uma luta que desafia uma leitura simplista que tem de ser vista para além da fratura que é realizada muitas vezes da oposição entre dominante e dominado entre banco e nível. O que é que isto significa? Significa outras histórias que nós procurámos recolher em entrevistas e fizemos um conjunto daquilo que eu tivemos a aboniar. São mais de 40 entrevistas em conversas através de materiais identificados e analisados em arquivo. Através de leitura, por exemplo, de muitos jornais e revistas, especialmente na altura da transição para a independência, apresentam, de facto, uma grande presença nos objetivos da luta e do que é que significou a luta. E, sobretudo, isto nos traz tanto a respeitar as fotografias que estão em arquivo, fotografias pessoais, que são algo muito interessante. E, portanto, tudo isto nos mostra muitas histórias que têm sido apagadas pelo tempo e que são parte de uma história crítica, simultaneamente intelectual e popular, que tem procurado radicalizar os seus objetivos, teorizar as opressões, as coloniais, patriarcais, sociais, capitalistas, e, acima de tudo, engajar-se para lutar contra estas opressões que continuam ainda hoje, aqui e agora. Procuremos que, no final do século XIX, início do século XX, o fervor nacionalista que vai varrer grande parte do continente africano e asiático tem homens e mulheres que vão desafiar as autoridades coloniais e questionar o direito do império. Estes vários impérios a governar as colonias. E qualquer um de nós que temos estudado minha mente a história da África vê as revoltas permanentes que vão acontecer, de facto, nesta primeira metade do século XX. E as mulheres vão ser um aspecto fundamental, integral e significativo destes movimentos de protesto. Na segunda metade do século XX, mulheres, jovens e mais idosas, urbanas e rurais, de elites e de grupos de camponeses, de trabalhadores, vão unir forças para desafiar décadas e séculos de governos opressivos. Em várias partes do continente africano, as mulheres são uma força importante e ativa em vários movimentos nacionalistas. Por exemplo, na frente de libertação da Argélia, na frente de libertação do Moçambique, no movimento claro de libertação de Angola, na SUAP, no caso do sudeste africano com a Namíbia, na ZAP, na ZAN, no ANC da África do Sul, em todos estes contextos, eu estou essencialmente à concepção da Argélia, assim, a reunião austral do componente que é aquela que eu conheço melhor, as organizações políticas das mulheres vão ser uma parte fundamental da resistência. Mas, se a relação colonial capitalista é essencialmente sexista, este sexismo marca também os movimentos nacionalistas. e há aqui uma questão interessante que tem vindo a ser teorizada sobre a ironia do género, ou seja, como é que estes nacionalismos, supostamente identitários e igualitários, vão tentar silenciar a presença das mulheres, o contributo dos desafios que as mulheres traziam, ou procurar analisar e descrever a luta e fazer a história destes movimentos. Enquanto o surgimento do novo patriarcado aparece, quando nós analisamos o novo sentimento de patriarcado nestes movimentos, a agência feminina é, muitas vezes, reduzida com o projeto de conceber um sujeito subalterno de género que se adequasse à manutenção do status quo dentro dos movimentos nacionalistas. E o sujeito feminino oprimido vai continuar a não ser visto como tendo uma agência própria e só muito recentemente no contexto moçambicano começou a ser seriamente investigado. Como tal, a agência subalterna de resistência entre mulheres ou os outros contradiscursos em relação à macrohistória nacionalista continuam ausentes de muitas das nossas reflexões. E como uma das mulheres que eu entrevistei referia sobre as razões que a tinham levado a abrir a fé a limo, ela foi muito clara. Eu fui para a luta porque tinha dois inimigos que nos chateavam muito a usar a expressão e que não nos deixavam viver os colonos e os homens. Eles não nos deixavam falar com a nossa voz. Nas narrativas dominantes sobre as lutas nacionalistas marcadas pela centralidade da guerra a sensibilidade militar masculina é dominante. Desenfiar a supressão das vozes das mulheres em conflitos exige uma outra sensibilidade e uma posição que trata de permitir compreender as razões da participação das mulheres na política local na construção e sobretudo na reconstrução do decido social. E é este o grande desafio deste projeto que foi tentar buscar ouvir as vozes e aprender das experiências das mulheres nas zonas de guerra. E como hoje vamos tentar neste ponto ouvir várias variantes destas lutas destas agências destas experiências e procurar teorizar a partir destas experiências. Ontem já começámos a ter uma pequena análise por conta que o coloque de facto começou ontem com o filme sobre Angola nos trilhos da independência e hoje iremos aqui procurar e depois à tarde também na noite com o filme discutir o que é que é a questão da agência e o que é que é a questão da história que isto está fazendo. Se os documentos políticos dos movimentos nacionalistas sobretudo no contexto angolano que nos são em quem mostram uma tomada de consciência crescente da importância da luta pela emancipação da mulher entre os seus objetivos políticos e por exemplo ontem era muito interessante uma pequena da independência aparece não só vários protagonistas mas também a importância do barrilhão canino que é uma das dos vétulos importantes que aparece neste filme como um vétulo da recitação mas de qualquer maneira o que nós vemos é que dentro de uma luta há várias lutas e há sempre uma luta que se procura projetar como uma luta mais importante e a luta que aparece mais importante é a luta pela independência e que a luta das mulheres devia ser parte da luta das mulheres pela sua emancipação era vista como uma luta secundária que se deveria associar ao projeto emancipador e depois mais claro lutar pela sua independência esta é a grande narrativa que acontece e que está presente na luta no contexto do centro o grande questão que aqui está é onde é que estão estas mulheres que afinal são um dos veitores estruturantes desta luta no caso português o livro militar e da história portuguesa raramente documentam a importância do que foi por exemplo através da psicossocial a tentativa do controle das mulheres e das crianças ainda hoje está a ponto e estava a acabar de ler uma tese que acaba de sair de alguém do exército português em que com grande descontração vai explicar quais são as táticas militares usadas e as táticas militares é o que a gente pode chamar da solução final é a destruição total e a destruição total é a destruição dos celeiros a destruição da habitação e a destruição das machambas portanto nós estamos a destruir praticamente toda e qualquer forma de vida e quem nos põe por esta forma de vida são as mulheres isto é preciso nós começarmos a ler a guerra de uma forma diferente não apenas o movimento o episódio imediato militar mas sobretudo ver o que é que estes episódios o que é que esta guerra significava em termos de projetos de destruição total e quando nós começamos de facto com as entrevistas com as conversas começamos a ver a grande dificuldade que é que foi quer a agência colonial que procura silenciar e circundarizar estas mulheres muitas vezes com crianças grandes assim como o silenciamento que está associado no caso de Moçambique ao projeto de construção do referente nacional que é um referente da luta armada da construção do homem novo e a construção do homem novo que é tarefa fundamental da mulher vai ser uma tarefa que vai ser definida pela estrutura política da Frelim como sendo o grande projeto político e o grande projeto político é a construção da nação e na construção da nação a questão de diferenças de género não existe existe o tal sujeito coletivo que é o povo no centro portanto o que eu procurei e vou agora daqui a pouco rapidamente mostrar alguns excertos deste projeto foi procurar trazer à luz do dia quais são as experiências histórias as memórias das mulheres que estiveram em várias frentes de luta e elas estiveram em muitíssimas frentes de luta da luta clandestina à luta militar ativa das frentes de mobilização política até às frentes externas de divulgação como é o caso da tia do Camilo que aqui está não é medo de Sousa foram despoentes grandes de divulgação das razões da luta nacionalista através da poesia enquanto ela estava em França tudo isto são vertentes da luta nacionalista que nos importa trazer ao debate e desafiar através dela este projeto que é o projeto da história nacional e que é um projeto que tem um grande problema é que é um projeto recente é um projeto feito para tentar justificar um país no caso de Moçambique um país fraturado fraturado culturalmente que é um conjunto de projetos políticos anteriores no final do século XIX bastante distintos que vai ser construído como um projeto de união português e que creio que eu tenho de descobrir onde é que eu tenho o slide que é um slide muito bonito que é um slide dele é de Moçambique em que havia uma como se chama havia um parque monumento que dizia Moçambique sobre Moçambique porque é Portugal e de facto há aqui um elemento que nos obriga a pensar o que é que é a intervenção colonial portuguesa na configuração das fronteiras e na obrigação destes povos todos em viverem juntos isto é mais ou menos nós hoje tomamos a decisão de pôr a Polónia a Suécia e a Alemanha a viver juntos e dizer nós decidimos que isto faz mais sentido portanto vocês agora organizem-se porque para nós é isto que faz sentido e isto foi a conferência de Berlim e a partida da África que não é exatamente o que eu procuro aqui trazer mas que nos obriga a refletir sobre como é que se constrói uma visão nacional e qual é o projeto político qual é a história política que esta visão nacional traz portanto os materiais que consultámos em Moçambique muitos jornais alguns filmes a Isabel e o Camilo foram fundamentais na recolha de alguma destas imagens no caso moçambicano tudo isto revela uma dura realidade não são as mulheres mas as instituições sob estudo as instituições políticas que vão falar pelas vozes das mulheres e vão regular a mensagem que deve passar forçando-as ao excelente sobre as suas experiências e memórias por liberdade o silenciamento perdura até hoje e muitas delas estão nos seus 70 80 anos ou a gente trabalha agora ou então não há mais história eu creio que todos ontem a ação falava a professora Conceição Neto falava sobre a quantidade de gente que já morreu parte das entrevistas que foram usadas neste projeto provém de projetos anteriores e de facto houve uma altura que eu já não dizia quem eu tinha entrevistado porque ele parecia o apóstolo da desgraça que era mais ou menos eu já falei com fulano e as pessoas diziam mas ele acabou de falecer depois eu fiz a entrevista portanto era quase que a perguntar quem era a próxima pessoa que morria porque enquanto 17 ou 18 pessoas dos que foram entrevistados já cá não estão e portanto isto coloca-nos um grande desafio ético que é procurar recolher o máximo possível destas experiências porque as pessoas estão de facto a desaparecer e estas histórias estas micro-histórias estão a desaparecer portanto os debates que nós hoje temos e só para acabar esta parte sobre o projeto político não sei muito o que é que isso significou é que os debates sobre a objetividade histórica e que são debates importantes que se materializam num contexto em que as lutas de libertação estão intimamente associadas a um projeto político onde as narrativas orais e escritas da luta que a Félio vai sobre o que a Félio vai liderar no contexto de Moçambique vão ser vistas como a única fonte de autoridade para a produção do conhecimento sobre o passado recente de Moçambique e portanto todos os outros heróis todos os outros apores todas as outras referências desaparecem com grande elegância desta história e a história de Moçambique transforma-se da história recente de Moçambique transforma-se na história gloriosa da Félio como movimento que leva Moçambique em vivência e a aliança política histórica que é gerada nesta sequência vai resultar numa narrativa oficial da história sobre a luta nacionalista uma narrativa que se formou ela própria um instrumento para legitimar a autoridade de Moçambique não do movimento mas do Partido Félio que são duas coisas e é preciso aqui apesar de haver continuidade termos a noção de que uma coisa é a frente de Moçambique outra coisa é o Partido Félio que são um procura raptar a história e dizer nós fomos fundados em 62 mas uma coisa é um partido outra coisa é um movimento e depois mais tarde podemos de facto discutir sobre os problemas mas com nós é criticamente transformamos o mundo e portanto isto vai dar um instrumento para legitimar esta autoridade do Partido Félio e vai sobretudo glorificar a presença de alguns guerrilheiros na figura de heróis e silenciar muitas outras vozes envolvidas na luta pela independência e de facto quem participou na luta contra o criminalismo quem foram os grandes atores que estiveram nesta luta porque é que se juntaram a uma luta quais eram os seus objetivos políticos qual é o papel que ainda estrutura muito do nosso pensamento que é a figura do inimigo quem é o inimigo porque é que o inimigo é tão importante nestes contextos será que nós conseguimos ultrapassar a referência sobre a luta com guerra para construir uma outra figura do outro que nos é mais próximo e ouvir estas experiências destas mulheres e destes homens permite-nos muitas vezes compreender a multivocidade das razões da luta nacionalista e de certa forma começar a abrir um caminho mais amplo e de outro reproduzir a questão da agência neste processo já a finalizar eu creio nesta primeira parte de hora que eu gostava de sublinhar que este corpo de reflexão no futuro nacionalismo o corpo feminino que está aqui presente é um espaço simbólico muitas vezes que continua ainda hoje e sobretudo nas narrativas feitas de fora sobre esta luta sobretudo narrativas não produzidas em Moçambique produzidas sobre Moçambique portanto há aqui um deslocamento da questão do que é que se produz sobre e o que é que se produz em Moçambique são dois aspectos diferentes e aqui o que nós muitas vezes vemos há uma espécie de essencializar da cultura africana e de uma pureza racial pré-colonial que são as grandes referentes que se procuram trazer para esta luta quer dizer quem são as mulheres africanas que estiveram aqui e portanto o corpo feminino africano é simbolicamente representado como um corpo negro passivo e primitivo que vai ser ativado como uma vítima deste processo uma vítima que como vítima não tem voz e portanto a grande questão é nós temos vítimas ou temos atores ou temos agentes de transformação social neste processo de construção de identidade nacional que vai estar assente na luta a primordial tarefa vai aparecer em muitos dos materiais e sobretudo no caso de Moçambique é muito interessante é sobretudo a partir da letra das músicas as músicas são um instrumento de educação política fundamental e eu depois posso vos partilhar convosco como é que estas o problema é que muitas destas canções não estão em português estão nas línguas que hoje chamamos as línguas nacionais mas é muito interessante ver como é que estas línguas nacionais vão expressar o projeto político moçambicano portanto quando nós olhamos para muitas destas músicas nós vemos que a tarefa primordial que é atribuída às mulheres é produzir os filhos da nação os germos do homem novo e daqui a pouco hoje há no entanto ver o que é que é o projeto do homem novo e vamos ver sobretudo a passividade que se procura atribuir a estas mulheres e não é em vão que o hino da mulher moçambicana ainda hoje está em exercício como hino de um determinado grupo que é a organização da mulher moçambicana que faz parte do Partido Freire exalta aquela que mobiliza e organiza o nosso povo aquela que produz e alimenta os combatentes de certa forma apelando à mulher como a figura maternal que é responsável por a produção como a pouco dizia dos germos do homem novo que vão destruir as forças da opressão e é assim que acaba a primeira parte do hino da mulher moçambicana portanto estas missões de maternidade vão funcionar como uma importante tarefa de mobilização para estes líderes nacionalistas e vão assim tentar limitar o ativismo e a participação política das mulheres e neste caso o que eu creio que é importante é ver o que é que este projeto é importante e o que é que se procura ainda hoje continuar a limitar a ação política das mulheres isto é um projeto político que continua e no caso que é que Moçambique nas duas últimas governações quer do presidente que é a blusa quer atualmente do presidente Nússi a figura das primeiras damas é essencialmente uma figura maternal e que hoje são a mamãs que representam as mães em Moçambique ou mesmo a líder da organização da mulher moçambicana que normalmente é apelidada de mamã portanto há aqui uma série de papéis de género que continuam a procurar reafirmar esta subalternidade política das mulheres como mãe de crianças e futura provedoras dos homens e das mulheres novos que serão os tais sujeitos políticos novos que vêm aí e portanto é por isso que é tão importante discutir o que é que são estas mulheres discutindo com estas mulheres como é que elas se sentiram nesta luta e como é que elas veem este projeto normalmente as mulheres deixam mesmo a concluir e ontem foi uma pena que nem todos de vocês tenham estado no filme para reduzir a luta nacionalista a luta armada obriga que as mulheres entrem normalmente nestes debates como as mulheres que estiveram na guerra e portanto a centralidade por exemplo do destacamento feminino no caso o que vai ser a grande referência do projeto emancipador das mulheres como é que tantas mulheres não têm de copiar o modelo político de emancipação que é estar na guerra porque elas vão ser uma peça fundamental desta luta vão ser elas que vão transportar uma figura recorrente do projeto político que é as mulheres com armas à cabeça vão ser elas que vão recolher informação sobre o inimigo vão ser elas que vão alimentar as forças brasileiras vão ser elas que vão apoiar as viúvas e os órfãos é muitas vezes sobre elas que recai tarefa de educação e de apoio médico nas zonas libertadas ou dentro das bases da Frerino e vão também assegurar o apoio às comunidades nas campanhas de divulgação política etc e portanto estas mulheres que são tão centradas acabam muitas vezes diluídas nestes textos tão amplos sobre o que é que foi o sentido da luta armada portanto o que é que aconteceu com nós aqui temos portanto isto são os desafios que nós tínhamos em cima da mesa são grandes desafios são desafios que procuram compreender quer aspectos comuns quer de facto a realidade dura desta guerra e desde logo a primeira questão que é uma questão comum a Moçambique a Moçambique e a Guiné que estão nos aldeianos as pessoas vão ser forçadamente retiradas das suas estruturas nos seus locais de vida e vão ser especialmente onde a guerra era mais ativa levadas para aldeianos portanto são aldeias construídas por portugueses ou com apoio português rodeadas de arremio farpado para evitar ao máximo qualquer contato com o inimigo ou qualquer fuga de informação ou sequer que as pessoas passem para estar com o inimigo mas no entanto isto suscita vários problemas o que é que acontece quando as pessoas estão nestes aldeianos ou será que a única vontade que havia de facto era juntar-se ao inimigo e nada mais contava ou nada mais é que acontecia o que acontece em muitas destas entrevistas é que de facto há várias agências políticas mas não podemos fazer com esse dia que não tenho nada a tentar mostrar o projeto político da FRAIM com o projeto político de emancipação e de desejo político em Moçambique é isso que explica um pouco também a erupção logo a seguir da guerra civil as aspirações políticas não estavam resolvidas o objetivo que não era a independência mas os projetos com a independência eram vários e não estavam aqui bem definidos portanto a primeira grande questão é discutir e perceber o que é que eram os desejos de autodefinição e a autodefinição sobretudo pensar a própria história pensar a própria cultura dentro do projeto macro que era Moçambique e este sentido amplo de libertação política social e económica e aqui o papel das mulheres foi fundamental mas foi muitas vezes nós não estamos sempre sensíveis a esta questão e portanto continuamos a funcionar numa linha usando a expressão do Boaventura com uma separação ontológica entre aquilo que nós pensamos que é o projeto emancipador que normalmente é uma crítica muito profunda do texto que eu falava há pouco do Aquino de Bragança e do Jacques de Apelecham enquanto se procura analisar a partir de um prisma socialista como o horizonte emancipador que é o grande problema de nós funcionarmos e vermos o mundo entre a esquerda e a direita que são duas províncias do mundo mas não são um mundo inteiro e portanto esta aspiração que muitas vezes vai estar na leitura de personagens como John Soule etc sobre os objetivos da luta e procurar traduzir a luta em termos socialistas vai acabar por não conseguir dar conta das grandes ambições das ansiedades das emoções que estão envolvidas nestas projetos nos vários projetos emancipadores e vão muitas vezes separar as pessoas dos seus objetivos da luta e dos objetivos que um determinado movimento vai projetar como sendo os objetivos do povo moçambicano e portanto esta construção do povo moçambicano é um projeto visionário mas é um projeto político a ser construído ao longo e o que nós vemos imediato é que as pessoas não se identificam com este projeto político e vai haver esta separação ontológica entre estes vários sujeitos e o projeto muitas vezes lido de uma forma unívoca de uma forma muito direcima muito direcionada e que faz com que muitas vezes as pessoas digam nós nunca conseguimos pensar aquilo que nós podemos ter porque havia sempre alguém que pensava para nós e portanto há aqui um problema grande de reconhecimento desta agência e que muitas vezes como eu digo está muito fechada nesta incapacidade nossa de perceber que a luta não era uma esquerda ou uma direita era uma luta contra o colonialismo e pelo direito a falar a própria história o retorno às suas origens e às suas culturas em contato com os outros encontros culturais portanto aqui é grande dificuldade muitas vezes de compreender profundamente o que é que foram os sentidos destas lutas nacionalistas portanto o que é que nós temos aqui temos de fato uma luta muito grande uma luta que se vai desenvolver em vários locais mas que sendo uma luta como eu dizer nestes alveamentos o que nós vamos ter é as mulheres a lidar com o homem muitas vezes portugueses o exército português não são só brancos portugueses isto é um dos grandes mal entendidos que eu estava a tentar procurar explicar desde o início 52% da incorporação militar em Moçambique no exército português é tropa local o exército português é tropa negra isto já é o primeiro grande problema quem são os militares portugueses neste caso nós estamos a falar de uma senhora num alveamento neste caso estamos a falar num alveamento em moeda que é um dos grandes alveamentos que vai acontecer em Moçambique e ela vai tentar explicar qual foi a relação dela com este senhor e vai explicar que de facto ela queria estar acabou por ter uma tentativa de relacionamento portanto aquilo que nós vemos é há homens forasteiros que têm dinheiro e que muitas vezes vão achar que estas mulheres são tal objeto do outro lado da linha de sal que não têm agência e que são apenas corpos que podem ser revisados de qualquer forma os homens muitas vezes estes militares sobretudo no caso de Moçambique são homens brancos fortes nesta zona nós estamos a falar de 66 a 70 homens com dinheiro e elas mulheres africanas locais sem dinheiro fechadas em alveamentos onde pouco recurso já havia e portanto muitas vezes ter um namorado branco era uma forma de ter acesso a recursos económicos a possibilidade de trocar serviços sexuais por dinheiro ou comida nestas zonas onde nada existia mas muitas vezes também há relações amorosas que se vão desenvolver e a marca destas relações sejam questões financeiras seja o reconhecimento de que ele de facto apoiou-me porque achava que era uma opção importante vão marcar muitas destas histórias e vão explicar muitos destes relacionamentos havia também o outro lado da história existiam também vários homens que de facto se apaixonaram por estas mulheres como este entrevista deste senhor que coloca de facto a grande questão eu apaixonei por ela mas o que é que eu ia fazer como uma mulher negra numa aldeia de domínio em que a minha família nunca aceitaria uma mulher negra como minha esposa eu não vou entrar aqui nos detalhes sobre o que é que aconteceu com a outra noiva que ele já vinha que era a sua madrinha de guerra etc mas de facto houve aqui uma série de temas morais que se me colocaram e até hoje eu tenho o grande trauma que é esta paixão que ele deixou no seu mundo e que teria gostado imenso de ter trazido para Portugal mas que nesta altura estamos a falar em 1970 os militares de facto não conseguiam eu não conseguia isto mostra também como a mentalidade portuguesa na altura era muito fechada não creio que tenha mudado muito mas isso já era uma coisa e portanto este é um problema que nós também aqui temos outra das questões interessantes e isto é a história desta fotografia esta senhora é hoje deputada de uma assembleia provincial é por isso que a fotografia está blurred que é para ninguém a conseguir identificar ela tem um relacionamento muito jovem com uma personagem muito complicada que é os grupos especiais os grupos especiais são tropas negras que asseguravam tropas irregulares não são tropas que pertençam ao exército português são tropas irregulares que garantiam a segurança dos alveamentos e eram realmente lideradas por alguém do exército português que as ia organizar isto era uma tentativa de começar a fazer um exército negro antecipando a possibilidade de uma independência à Larrobesia no caso de Moçambique em Angola que estava de facto em custo sobretudo no caso de Moçambique com o projeto de Jorge Jardim que estava já em negociações uma tentativa com a Zambia e de tentar eventualmente chegar a uma autonomia dentro deste processo das transições portanto esta moça tem um relacionamento com este senhor é uma relação muito importante para ela ela era jovem e o dá-lhe muito apoio acha que ela é muito inteligente de facto é uma senhora que se faz ela própria e vai crescendo na vida e a grande questão que ela diz ela só tem este bocado da fotografia é que o facto de ela ter tido este relacionamento vai levar a uma altura que com a independência quem esteve do lado português no caso de Moçambique é inimigo ela vai parar a uma comissão de verdade que são as comissões que vão acontecer em Moçambique acusada de ter sido parte do inimigo por ter tido uma relação com o inimigo e portanto neste contexto o pai vai pedir que ela queime tudo porque ela destrua tudo o que vagamente lembrava este senhor para que esta espécie de marca que ela era o inimigo e acredita que esta questão do inimigo continua a funcionar em vários contextos sempre e portanto esta herança perversa ela vai tentar destruí-la com exceção desta fotografia que mostra muito perfeitamente o desejo que ela ainda tem desta relação ela sabe quem a pessoa é e quando eu lhe perguntei mas não gostava de eu voltar a encontrar ela disse não foi o amor que eu tinha por ele que fez com que eu continuasse a estudar porque ele disse que eu valia a pena e eu hoje não quero encontrar porque ele disse que havia de gostar sempre de mim se eu tomar encontrei descobri que é tudo mentira nada disto faz sentido portanto há aqui uma relação importante e sobretudo é uma relação que mostra que esta coisificação da mulher negra não aconteceu em todos os contextos e muitas vezes elas transformam-se objetos em sujeito e são sujeitos muito importantes para ambos os lados para se fazer uma outra relação e se começarem aqui nos gérmenes de uma reflexão sobre o que é que significava de facto o colonialismo o que é o colonialismo como projeto e o que é que são os agentes da relação colonial e como é que eles vão mudar portanto isto é um pouco aquilo que nós temos a grande questão que temos também é o problema das moças que estavam como eu dizia nas zonas as zonas de descanso dos greveiros a ilha de Moçambique é o contexto onde as tropas que são tropas de elite e que são tropas constituídas para são inventadas para lutar contra o projeto colonial vão descansar e portanto como vocês sabem há uma momento à guerra há prostitutas estas são moças que estavam nessa zona e portanto elas vão ser condenadas como prostitutas ainda em novembro de 1974 portanto estamos a falar no período de transição não estamos a falar antes da independência ao acordo de que elas vão ser apanhadas o processo começa em Maputo ainda não lembro delas terem sido recolhidas onde hoje é a Comissão Nacional de Eleições mas o primeiro foi novo na Comissão Nacional de Eleições é um estímulo de Jeová elas estavam no estádio do desportivo e depois são mandadas para vários casos neste caso ela é uma moça que está em que está a Barilha de Moçambique e é mandada para um campo de reeducação que está na zona de Ribau que também era a província de Monopula e são todos os problemas que esta relação que ela vai ter como comando vai gerar porque ela vai ser denunciada e vai ser eliminada e portanto ela que se pensava como uma pessoa que estava a transformar-se numa portuguesa de repente com a independência virou ele e portanto é mais uma pessoa fora do batalhão daquilo que seria o povo moçambicano outra das questões que me proporta também aqui fazer no caso dos campos de reeducação é o problema das madrinhas de guerra mas as madrinhas de guerra é um projeto que está pouco decorado no caso moçambicano aqui vocês têm um cheiro pequeno de uma pela madrinhas de guerra numa coluna em marcha que é uma coluna do jornal notícias em Moçambique dedicada ao exército português e vocês vão ver uma série de pessoas moçambicanas outros portugueses com o seu nome a pedir madrinhas de guerra e as madrinhas de guerra são essencialmente daquelas pessoas que quando um homem está no middle of nowhere em ações militares se escreve e faz sentido da vida e portanto ela vai ter uma relação vai ser madrinha num comando que até era primo dela e pronto e quando vem há aqui uma série de relações pessoais que também se misturam há alguém que quer namorar com ela e ela não quer e quando ela rejeita a essa pessoa essa pessoa vai ativar o conceito de inimigo e ela vai abusar de ser madrinha de guerra as madrinhas de guerra são de facto a partir de 1980 as pessoas que vão ser condenadas porque tinham estado lá do inimigo mas com isso vão ter a sua fotografia fixada no contexto moçambicano e portanto ela vai estar neste processo mas ela é das primeiras que é apanhada é denunciada e portanto está no campo da educação e está em guarda é uma das mulheres que esteja temporário portanto é o pior campo da reeducação que existia é o campo 4 bem mas quando a gente pergunta como é que sobreviveu a grande narrativa eu tinha amigas nós falávamos cantávamos e nós procurávamos ter a certeza de que um dia nós íamos saído dali porque nós éramos moçambique e o nosso país não nos podia estar a trair contra ele portanto há aqui uma noção do tal inimigo da traição mas que há outras formas de ultrapassar o desespero e o desespero ultrapassava-se dessa forma outra das questões que aqui é a fotografia está absoluta indicada é o fulano que está com a G3 na mão é um português que um português é um moçambicano negro do norte que vai estar no exército português vai ter uma madrinha de guerra que ele não conhece não sabe ao princípio quem é que é a tal da Luísa que é alguém que se oferece para ser a madrinha de guerra e que vai escrevendo durante a guerra e o que vai acontecer é que ele depois tem uma uma mina ele era condutor ele era condutor do Bernier ele estava na cabine do Bernier o Bernier rebenta ele tem vários problemas e portanto vai para o hospital em Lourenço Marques ou ir para o hospital em Lourenço Marques ela vai ajudá-lo de visita ou no hospital etc e ele mais tarde pergunta se ela quer casar com ele e eles ainda não estão casados o que é engraçado é que ela dizia ela era uma moça mulata e vai casar comigo que eu sou de Nampula há aqui uns problemas que são os problemas regionais os problemas culturais mas como é que esta guerra em questão das madrinhas de guerra é tão importante para a gente talvez recuperar estas histórias se poderia explicar o que seria uma madrinha madrinha de guerra é alguém que eu estava a tentar explicar que em contextos de guerra vai escrever aos militares oferece para ser a madrinha dele e portanto vai-lhe mandar cartas são os tais aerogramas que estão aqui são aerogramas que se podem enviar de graça portanto ninguém tem de pagar e no segundo momento elas são para a correspondência enviam músicas muitas vezes pedem nos canais de roda os militares mandavam mensagens quando eles vêm de visita eles encontravam se não gostavam davam sentido de vida aqueles eram importantes e que estavam vivos sobretudo porque há aqui terem atenção que muitos destes jovens vêm de outros contextos têm grande dificuldade a lidar com os seus familiares portanto isto é uma forma de ter alguém da sua idade ou próxima que mantém aqui o último aspecto que eu acho que é aqui importante ver é que mesmo do lado de muitos dos gregueiros da Frélimo há uma noção muito interessante sobre o que é que se vai aprendendo o que é que é a figura do inimigo portanto num desafio aberto aquilo que poderiam ser as interpretações do Fanon de que a violência gera violência e que o inimigo é o branco o que nós vemos é que há aqui uma reflexão sobre quem é o inimigo a partir da própria experiência neste caso é um comandante militar que vai explicando a sua trajetória e dizendo eu quis estudar como vocês sabem há toda a questão do estatuto do indigenato que não permitia que os indígenas estudassem nas escolas oficiais isto é uma lei que muda em 59 e o tio que ele é um jovem muito inteligente vai pedir à professora da escola oficial que ele ser negro pudesse estudar e a professora há uma série de impedimentos se eu entrar na escola oficial como ter o estatuto assimilar de pedir esse estatuto e pedir esse estatuto eu tenho que ter a parte da classe portanto é uma espécie de círculo vicioso para evitar que estas pessoas entrassem nas escolas oficiais e continuar no entanto a professora Isabel vai continuar os seus grandes esforços fala com o chefe de posto mobiliza tudo e todos fala com o padre fala com tudo e inclusivamente dá-lhe o perigo ele dá-lhe o perigo ela é uma pessoa do norte de Moçambique e ela dá-lhe o perigo para ele ser assimilado e mostrar que ele tinha mérito e como ele disse na entrevista eu pensei sempre muito quando estava na guerra sobre a professora Isabel como ele percebi que branco é gente como nós tem gente boa e gente má na luta essa compreensão ajudou-me a entender quando na Freling diziam que o inimigo não é o branco mas o inimigo é o colonialismo e esta é uma questão muito interessante porque é a grande experiência do problema de Ambal quando o presidente Mondano começa a dizer nós não façam como a lupa não vamos matar indiscriminadamente o nosso inimigo é o colonialismo o nosso inimigo não é o branco portanto há aqui uma série de problemas sobre como teorizar a figura do inimigo e esta é uma última uma história que eu creio que talvez o Camilo saiba não está mudado não é exatamente esta é uma história com a qual eu quero acabar que é um guerrilheiro está num ataque perto de Angolô na zona do Moeda em Cabo Delgado eles estão a preparar uma emboscada há um ataque do Obus e o Obus de repente na posição e ele diz eu fui tirada ao ar e caiu no buraco que o Obus tinha feito e daí a pouco ouvi alguém cair no mesmo buraco e cheira logo ao camuflar dos portugueses fiquei em silêncio tinha muito medo estava mesmo ao lado do inimigo e de repente ele perguntou estás vivo pá eu respondo e sim e ficámos depois ele estendeu o maço da barca da Havana e ficámos a fumar quando começou a ficar mais rápido cada um de nós deu o seu lado e eu fui depois e nunca contei esta história que eu tinha fumado com o inimigo mas foi nessa altura que eu percebi que os brancos não eram inimigos eles estavam com tanto medo como eu os administradores coloniais é que não podemos que nós fossem os empreendedores portanto nestas pequenas micro histórias destes encontros que eu acho que é parte mais importante que me trouxe que este projeto mostra é que estas entrevistas mostram como é que estas formas de violência simbólica física que estão na raiva do colonialismo continuam mas muitas vezes elas ocultam de facto como é que estas pequenas como é que as pessoas lidam com a história e vão fazendo sentido da sua vida e vão reestruturando o que é que é a figura do inimigo o que é que é a figura do próximo do outro que está com nós e ver de facto o sentido da humanidade para além desta linha de salarial que nega exatamente essa humanidade e se a figura do inimigo é fundamental para qualquer guerra para justificá-la as pessoas só deixam de ter o inimigo quando adquirem a capacidade de ver o outro como igual a si com diferenças mas de facto como igual e não como um objeto que é o tal inimigo que não tem conhecido e o sentido o inimigo não tem raça o inimigo não tem cor o inimigo é o inimigo que o inimigo quando não tem personalidade torna-se muito difícil de ter uma agência de ser conhecido como humano e é aí que é o meu último comentário estes universalismos abstratos quando a gente os aplica pela guerra a guerra nacionalista a guerra da libertação nós perdemos muita vez a moção da humanidade e como estas como emergem destas entrevistas são estes seres humanos que primeiro precisam ser vítimas e há uma pequena história que eu já contei a alguns de vocês que quando eu pergunto uma destas pessoas mas alguma vez se sentiu vítima e ela respondeu discretamente nessa altura não chovia eu disse não chovia mas não chovia a vítima em um sami que é a vítima das cheias está colado não pergunto o problema e quando a gente perguntava mas a senhora era vítima naquela altura não chovia e portanto para ela a vítima é outra coisa é um projeto portanto isto mostra como é que elas participam como é que elas lidam como é que eles também se relacionam entre eles e com elas e mostra não só a diversidade cultural e social deste território estou só a falar um bocado agora aqui no sami mas forçam-nos a evitar estas generalizações sobre a assistência global no contexto das relações de género e de classe e religião e em segundo lugar tratando-se das antivas histórias portuguesas onde as mulheres estavam sujeitas a um sistema racial que é relegado a um lugar secundário na sociedade mostram também as várias nuances de resposta das mulheres como é que os homens também se posicionam nestas plataformas hierárquicas e a sua resistência a este estatuto subalterno político, cultural e social e desprezo que vão-nos mostrar estas capacidades de agência embora nós vejamos que há vários contextos no samicano visões divergentes sobre os objetivos da luta nacionalista em função da presença das mulheres o que é que se quer com as mulheres na luta há várias versões eu creio que o que nos importa aqui é ver que a mulher foi chamada a participar a mulher quer participar nestas lutas embora muitas vezes há gestos de grandes anjos dos homens de assim desconsider algumas áreas e procurando sempre evitar alienar a relação masculina e portanto o sexismo continua e é um sexismo que nos obriga a ver como é que para além desses espaços de intimidade nestas pequenas histórias é de facto importante trazer a presença das mulheres para dentro destas reflexões a guerra é um lugar único em situações extremas obriga-nos a pensar de facto se o outro é um inimigo sem rosto ou se o outro é afinal uma pessoa por nós muitas vezes com projetos ideológicos muitas vezes mal comprimidos e até que ponto nós podemos de facto comprimir pelas emoções o que é que é possível transformar nestas relações e que quando nós temos relações a uma escala grande de um para um e não funcionamos como conceitos abstratos eu creio que é possível começar a pensar a descolonização não meramente como um projeto político abstrato mas com esta capacidade de desconstruir as representações sobre os sujeitos colonizados sobre os sujeitos que se tornavam objetos sexistas e sobretudo começar a perceber a empatia de uns e de umas para com uns e com os outros e imaginativamente começar a penetrar na procura destes sentimentos procurar explicar o que é que estes sentimentos qual a importância destes sentimentos e substancialmente o que é que nos dá forma como humanos e qual é a qualidade sem a qual nós não nos podemos funcionar em sociedade e a qualidade sem a qual nós não podemos funcionar e não quero falar disto que a professora Marieta fala que são as nossas emoções são os nossos medos são as nossas ansiedades são os amores os olhos mas é isso que nos torna humanos e quando nós conhecemos que o outro é humano igual a nós é uma ponte para começarmos a perceber o que é que está do outro lado e osixiado em um o objeto e o salário do sujeito. Muito obrigado. Obrigado.